Nesse vídeo eu vou te ensinar três exercícios muito legais sobre probabilidade para você detonar aí no vestibular. Então vem comigo, moçada! O primeiro exercício que eu quero te ensinar hoje, pessoal, é esse cara aqui, ó. Em uma oficina de artesanato, uma caixa continha somente sementes de açaí tingidas nas cores branca e azul, na razão de três sementes brancas para cada cinco azuis. A probabilidade de que a próxima unidade retirada aleatoriamente dessa caixa seja uma semente branca é de... Então veja o seguinte, que nesse exercício, pessoal, ele é um exercício fácil, é um exercício simples de você resolver, tá? É um tipo de probabilidade que cai com frequência no vestibular, tá bom? Então é um exercício muito simples para você fazer. Olha só, vem comigo! Aqui você vai fazer o seguinte, veja que no total de sementes, você tem três sementes brancas e cinco azuis. Então no total, então lá, ó, no total você tem oito sementes, certo? Oito sementes. Só que eu quero apenas, o que eu quero, pessoal? Eu quero que ela seja apenas branca. Então as brancas, as sementes brancas são apenas três. Então como é que eu faço a probabilidade, professor? Muito bem! A probabilidade vai ser o todo aqui embaixo, que é oito, e aqui em cima é três. Certinho? Quando eu faço três dividido por oito, né? Vai me dar exatamente 0,375. Isso aqui você multiplica por 100 vezes 100, que vai me dar 37,5%. Então olha só, só pode ser a letra D. Tudo bem? Muito bem, agora eu vou fazer contigo esse exercício 2 e logo na sequência vamos fazer o exercício 3, tá? Então veja como é bem simples de fazer esse exercício aqui, mas pega aí o bizu, tá bom? Pega aí a visão. Olha lá, em uma urna há 15 bilhetes, numerado de 1 a 15. Retirando-se aleatoriamente, dois bilhetes, pessoal. Qual a probabilidade de for um número par e outro ímpar? Muito bem! Como você retirou dois bilhetes, então você vai fazer aqui uma combinação de 15 retirados de 2 em 2, tá? Então veja bem, toda vez que eu quero achar um conteúdo sobre probabilidade, eu quero retirar a probabilidade de algum problema, aqui embaixo eu tenho que saber o total de combinações. E aqui embaixo é o que eu quero, tá? Aqui em cima é o que eu quero, tudo bem? Então primeiro vamos achar o total, tá? Então vamos fazer aqui uma combinação dos 15 bilhetes que eu tenho e eu vou formar grupos de 2. Então aqui vai ficar 15 fatorial, 2 fatorial, 15 menos 2 vai ficar 3 fatorial. Então eu vou abrir esse cara aqui até o 13, né? Então fica 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, sobre 2 fatorial é 2, sobre 13 fatorial. Então dá pra eu cortar aqui esses dois e aí eu já vou logo dividindo aqui, ó, 14 por 2. Isso aqui vai me dar 15 vezes 7, que dá no total de 105 combinações possíveis. Esse cara aqui vai ser o nosso total, tudo bem? Só que eu quero apenas quem? O número par e... Toda vez que é E a gente multiplica, né? Par e outro ímpar. Então eu vou fazer aqui duas combinações, tá? Olha lá. Se liga aqui, ó. De 1 a 15, quantos números pares eu tenho? Concorda que são 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14? Então eu tenho aqui 7 números pares. E quantos números pares eu vou querer? Apenas um. E... Olha lá. O Ezinho, né? E... Agora eu vou fazer uma combinação de quem? É outro ímpar. Quantos números ímpares tem de 1 a 15? Então vão ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Então eu tenho 8 e eu tenho que pegar 1, tá? Então aqui vai me dar 7 fatorial, 1 fatorial, 7 menos 1, 6 fatorial. E vezes, né? 8 fatorial, 1 fatorial, 8 menos 1, 7 fatorial. E veja que legal, que já dá até pra gente cancelar aqui, ó. Esse cara com esse, né? E aí me resta pouca coisa pra eu fazer meu cálculo, ó. Então sobrou aqui em cima 8 fatorial. E lá embaixo sobrou 1 fatorial, esse 1 vezes 1 dá 1, né? Vezes 6 fatorial. E aqui me resta 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. E daí dá pra eu cancelar aqui. Então 8 vezes 7 vai me dar 56. Muito bem. Agora eu estou apto para fazer a minha probabilidade. O total vem sempre embaixo. E o que eu quero é em cima. 56 dividido por 105. Isso aqui vai me dar aproximadamente 53,3%. Divide e multiplica por 100. Então, meus queridos, vai me dar a letra D de dado. Tudo bem? Mais uma aí pra esquentar a nossa noite. Olha só. Exercício bem bacana. Exercício simples de probabilidade. Exercício bem pra você treinar aí durante... É pra você detonar aí no vestibular, tá? Vamos lá. Então, continuando. Exercício 3. Uma turma é composta por 16 alunos. Sendo que são compostas por 7 meninos e 9 meninas. Quantas comissões são formadas por 2 meninos e 2 meninas? Então, eu quero saber o número de combinações, né? Por que que eu uso combinação aqui, pessoal? Porque você tá formando grupos de duas pessoas. E toda vez que você forma grupos, você faz uma combinação. Né? Olha lá como é fácil. Então, aqui vai ficar... Você tem que escolher 2 meninos e 2 meninas. Certo? Então, dos 7 meninos, você tem que escolher 2, né? E... Olha lá. E... Então, é vezes... Vezes quem? Das 9 meninas, você tem que escolher quanto? 2, tá? Então, vai ficar assim, ó. 7 fatorial, 2 fatorial. 7 menos 2, 5 fatorial. Opa! Fiz muito grande aqui. Aqui, ó. E, né? E... Aí, depois vem quem? 9 fatorial, 2 fatorial, 9 menos 2, 7 fatorial. Olha que bacana. Já dá até pra gente cortar aqui, ó. Esse cara com esse, tá? E aí, me resta o seguinte. Resta aqui em cima, 9 fatorial. E lá embaixo, 2 fatorial é 2. 2, 5 fatorial. E aqui, 2 fatorial, que é 2. Então, eu vou abrir o 9 até o 5, né? Até o 5 fatorial. Então, vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Sobre, 2 vezes 2, é 4. E o 5 fatorial aqui, ó. E aí, dá pra gente cortar aqui esse cara com esse, né? Olha lá como fica fácil. Então, a nossa combinação vai ficar... Concorda que dá pra eu dividir aqui, ó? 8 por 4 é 2. Então, 9 vezes 2, vezes 7, vezes 6. No momento que eu multiplico tudo isso aqui, né? Vai me dar exatamente 756 combinações. Tá? Então, só pode ser a letra C. Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo. Vai aí deixando já o seu like, né? Pra ajudar aqui o canal. Tá bom? Ajuda aí. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você não entendeu algum passo a passo aí, deixe o seu comentário. Que a gente vai... Que eu, com certeza, vou responder pra você. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos lá botar pra cima desse vestibular. E a sua aprovação está aí batendo a sua porta. Valeu, gente. Forte abraço. Até mais. E fui. Valeu.